Fala pessoal, beleza? Trazendo mais vídeo pra vocês da manutenção. A manutenção anterior eu acabei não trazendo vídeo porque ficou bem apertado pra fazer o vídeo, editar, etc. Mas tô trazendo dessa aí. Vamos falar um pouquinho sobre a galera que apoia o canal, né? Primeiramente a Level Up, que sempre compartilha todos os conteúdos que eu faço, tanto no Instagram quanto no YouTube. Então eles vão lá e compartilham pra que novas pessoas conheçam o canal. E o Hag Story, pra quem não conhece, é um catálogo online onde você consegue anunciar a sua lojinha no site. Então da mesma forma que você monta a sua loja no jogo, você consegue montar aqui no site também. Então você fica com duas formas de visualizar a sua loja, né? Tanto no jogo quanto no site. Então quem nunca viu, dá uma experimentada. Tem um vídeo que eu vou deixar na descrição como fazer o anúncio e explicando como que é o site também. Então quem não conhece... Aí já tem até uma lojinha aqui, ó. Como exemplo. Deixa eu dar um cliquezinho aqui. Então tá o rapaz vendendo. Tá aqui em pronteira, localização dele. Bonitinho o que ele tá vendendo, o preço. Então é basicamente dessa forma que funciona. Quanto mais a gente acessar e utilizar, melhor fica a pesquisa também. Então espero que vocês apoiem, porque a Play Games TV apoia. E pra quem não conhece, o site do Broink. Aqui é onde reúne todas as informações em relação a um jogo. Então vocês podem estar sempre acessando aqui pra ver sobre os eventos. O que estão ativo ou não estão ativos. Sobre atributos dos monstros. Sobre quests. O que mais tem é quests aqui explicando. Então assim, você consegue ver diversas coisas no Broink. Ele reúne todas as informações do jogo. Então pra quem não conhece, já salva esse site aqui que você vai precisar bastante. Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a manutenção. Os itens que vieram foram 3 visuais novos. E 3 equipamentos novos também. Então vamos começar pelos equipamentos visuais. Eu deixo pra mostrar no Visual Bro. Benção do Caído. Resistência à raça anjo mais 5%. E dano físico contra a raça anjo mais 5%. Então você tem resistência e dano físico em relação à raça anjo. Basicamente isso. Equipamento pra cabeça. Ele fica no meio, peso 20, nível necessário 10 e todas. Todas as classes podem utilizar. Lá sim, eu já ia falar crítico, mas é cítrico. Precisão perfeita mais 20. Dano físico contra monstros chefe mais 7%. Legal essa parte aqui, né? Dano contra monstros chefe mais 7% pra aumentar um pouquinho mais o dano. Mas é que negócio, sempre tem alguns outros equipamentos um pouco melhor. Mas talvez esse equipamento pode encaixar em alguma build. Ele também fica no meio. Todos os dois ficam no meio. E agora uma capa. Mochila de Amistia Vigorosa. Vigorosa, né? Na verdade. Exibe o visual nas costas do personagem. Então se eu não tiver visual, vai ficar o visual da mochilinha nas costas. Todos os atributos mais 1. Habilita vigor nível 1. Isso é muito bom. Vigor nível 1. A cada refino, taxa de drop mais 1%. E XP adquirida por monstros mais 1%. O que eu vou mostrar aqui é o primeiro, né? Que é o... Deixa eu voltar aqui pra cima. Temos coração de maçã verde, cartola de ovos e parafuso de corda. Então temos aqui este, o azulzinho de ovos, maçãzinha verde e bagulhinho de corda. Lembra aqueles bonequinhos onde você gira, né? E aí ele depois sai andando sozinho. Então basicamente isso. Os itens que estão aqui embaixo são itens que já vieram no servidor e estão voltando. Então caso você queira, basta acessar o link que vai estar na descrição. Assim vocês conseguem vir nesse site, clicar no item, né? Database está escrito ali e vai vir todas as informações dos itens. Aqui embaixo está a GIF dos visuais que vieram antigo também. Ah, Naoko, mas às vezes não tem o visual. Às vezes é o level que não coloca o visual ali, né? A GIF. Então, quando você quiser ver algum visual ou até mesmo visuais que já vieram e você não sabe aonde pesquisar, você vai vir aqui no Visual Bro, que é o site, tá? Visual Bro, vou deixar o link na descrição também. Aqui você consegue ver todos os visuais que tem no jogo, né? Eles basicamente reúnem todos eles. Então os novos sempre vão estar aqui primeiro, né? E os antigos vão descendo lá para baixo. Quando é visual antigo, eles nunca vão colocar aqui para cima. Sempre vai vir os visuais novos. Então os antigos vão estar lá para baixo. Então aqui você consegue dar uma olhada. Ah, pô, gostei... Deixa eu ver... Gostei... Desse copinho aqui gelado, né? Limonada azedinha. Então aqui basicamente eu vou mostrar a GIF, né? De como fica o visual. E aqui a descrição dele também. Aí era até de um evento, nem lembrava disso. Ataque, ataque mágico, mais 30 e velocidade de ataque, mais 1. Só durante o evento. Então é assim que funciona o Visual Bro. Espero que vocês gostem também. É um site bem legal. Eu utilizo bastante na hora de comprar algum visual para não gastar dinheiro à toa. Outra coisa que também tem é o ticket de rifa. Para quem não conhece, é um NPC onde você vai em Prontera. E aí você vai falar com ele. Ao falar com ele, você vai ter algumas premiações que você pode adquirir, baseado na porcentagem, claro. E se caso você não ganhar, você tem um prêmio de consolação também, que é uns itens. Como funciona? Vamos supor que você já falou com o NPC. Você tem de 1 a 10, que são os itens, né? Que você pode ganhar. Chance de ganhar. Então vamos pegar aqui o último. Que é o mais difícil. Poção maldita. Eu nem sei que item é esse, mas a gente vai dar uma olhada já já o que ele é. Tá, poção maldita tá aqui. Então ele custa 600k. Dizendo. Você tem 0,50% de chance de tirar ele. Se você não tirar, aí vem pra parte de prêmio de consolação. Você tem 99,50% de chance. Basicamente você vai tirar. De 1 a 10 em relação ao doce de Elvira. Então você não tirou poção maldita, você vai tirar doce de Elvira. De 1 a 10. Então você pode tirar 1, 2, 5, 10 e assim por diante. Isso serve pros outros também. Então por exemplo, vamos supor, coquetel maldita. 2% de chance. Se você não tirar, você ganha de 1 a 400 areia estelar de bruxa. Se caso você tirar, então você ganha um coquetel. A ideia é que você, caso não tirar, você tira esses itens aqui. E aí você tenta vender. O doce de Elvira, não sei se tem como vender, mas por exemplo, areia estelar de bruxa, tentáculo de drozero. Acredito eu que não é vinculado na conta. Então você consegue vender eles. Então é uma forma de você adquirir de volta o dinheiro pra tentar jogar de novo. Então é assim que funciona o evento de Rio. Nós temos aqui também os detalhes da premiações. Então qual que é o nome aqui? Poção maldita. Aqui, poção maldita. Vamos dar uma olhada nele pra ver o que que é. Abriu duas vezes aqui. E coquetel maldita. Vamos dar uma olhada nesses chicletes de bola também. São os itens basicamente principais. Poção maldita. Use para abrir uma janela de combinação. Adiciona dois bônus aleatórios no escudo sanguinário. Ah, em relação àquele evento que teve de Cachua e Lapina, né? Para quem não conhece, tem um vídeo meu falando sobre. Mas tem diversos outros vídeos explicando no YouTube também de outros parceiros. Eu não cheguei a focar tanto nesse assunto porque eu fiquei um pouco por fora do jogo nesse período aí. Beleza. Então esse aqui é um sistema onde você vai clicar duas vezes. E você tendo o item escudo sanguinário, você consegue adicionar dois bônus nele. Aleatório. Então pode ser que venha um bônus bom, pode ser que venha um bônus assim que você não esperava. E outras pessoas podem achar bom. Então é para isso que serve o item. E esse item aqui, o escudo sanguinário, ele é um item muito bom. Coquetel maldito. Use para abrir uma janela também. Adiciona dois bônus aleatórios no sanguinário maldito. Então outro item também que você vai adicionar bônus no equipamento. E por último, chiclete de bola. Taxa de drop mais 200% e duração 15 minutos. Então para quem quer drop, tem esse item aí. Geralmente a galera está acostumada com chiclete, que é aquele outro que aumenta acho que 100%. Não lembro mais ou menos da taxa de drop. Mas a gente pode até pesquisar aqui. Chiclete. A gente está no database, né? Ele vai aumentar 100%, isso mesmo. 30 minutos. Já o outro, ele vai te dar 200%, só que em metade do período. No caso vai ser 15 minutos. Então sim, são ambos os itens bons para você estar dropando. Então se for um momento muito especial, você utiliza esse outro aqui. Por exemplo, vai matar um MVP na torre, aí você utiliza esse aqui para ter uma maior chance de poder dropar o item. Então basicamente isso da manutenção foram esses itens que vieram, esses visuais e o evento de Rico. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de terminar, só queria agradecer o apoio de todo mundo. E claro, se vocês puderem apoiar o canal cada vez mais, se inscreve no canal, deixa um like, comenta se você gostou ou não gostou. Se você não gostar, deixa aí o feedback, o que precisa melhorar. Com certeza eu vou ler e vou melhorar. E também, para quem não conhece, no Instagram, a Playgames TV também tem uma página lá. Então eu geralmente publico todas as partes sobre manutenção, Capra News. Eu pego as informações e publico aqui para quem não pode ver no Facebook ou no Discord. Então eu tento colocar várias informações, informações do canal no YouTube também e outros como eventos. Por exemplo, esse aqui é um evento da Level Up que ela fez no Ragnarok. E aí eu vou lá e pego as informações e coloco aqui para ficar uma forma mais visível para todo mundo. Então, para deixar bem legal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu e falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí